Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor Apesar é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai ai ai, você me dá muito calor Apesar é um incêndio e seu pau eu mexe em dor I'll use you in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Xaxaca tá pegando fogo É tesou ou é amor? Vai Jaiai, você me dá muito calor A minha chada é um incêndio e seu pau é um exitor Vai Jaiai, você me dá muito calor A minha chada é um incêndio e seu pau é um exitor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor É chata, é um incêndio, e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um estitor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um estitor Xanxota tá pegando fogo É tesoumo, é amor Xanxota tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terro, não é amor É terro, não é amor Chata tá pegando fogo, é terro, não é amor É terro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um misto e dor Vai, 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 ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um misto e dor Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Uh, 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 a minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Uh, 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 uh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Vai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chhachata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo, é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai ai ai, eu mexo em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai ai, você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, cê me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor E acho que te vermelha Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Abre um gizinho da manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesouro, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor O meu chata é um incêndio e seu pau é um extintor O meu chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xanxata tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Xanxata tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu palo é um extensor Vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu palo é um extensor Vai, vai Eu vou deixar de manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha gata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha gata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha gata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 I'll put you in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchata tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chanchata tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Vai, vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau eu mexe em dor Vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau eu mexe em dor Vai, vai I love you till my ill Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesou, é amor, é tesou, é amor Chanchota tá pegando fogo É tesou, é amor, é tesou, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, cê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chanchota tá pegando fogo É tesou, é amor, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesou, é amor, é tesou, é amor Chanchota tá pegando fogo É tesou, é amor, é tesou, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo, não é amor É tempo, não é amor Chata tá pegando fogo, é tempo, não é amor É tempo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terça ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terça ou é amor? É terça ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terça ou é amor? É terça ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? É terror ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? É terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo, é tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistur Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistur Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu par é o extintor A minha chata é um incêndio e teu par é o extintor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, cê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu copo é o extintor Ai 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu copo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Uuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau eu mexender Vai, vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau eu mexender Vai, vai, vai Eu mexo em cima Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tecido ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tecido ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tecido ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor Xa, 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 x O incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 nesse tomo cuidado, que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xanxa, tá pegando fogo É desangue, é amor Ai 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 ai, você me dá muito calor A minha jata é um incêndio E seu pau eu mexo em dor Ai 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 ai, você me dá muito calor A minha janta é um incêndio E seu pau eu mexo em dor Ai 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 A sua ajuda é de maneira Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mexo em dor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo, é amor É devo, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxax Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Vai, vai, vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo É tesou, não é amor É tesou, não é amor Vai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu palo é o extintor Vai ai ai ai, você me dá muito calor Ai ai ai, você me dá muito calor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Vai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um instinto Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um instinto Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo, não é amor É devo, não é amor Chata tá pegando fogo, é devo, não é amor É devo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 ai Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, meu amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, meu amor É tesou, meu amor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Bye, 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 I wish you in my hair Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa e toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? 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 Ah, ai, 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 você me dá muito calor? E minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai ¿qué tem Carlo? É tesouro ou é am percussion? In geço oasi no fundo Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 I wish you to live in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Xuxa tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, ai, 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 ai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 ai Chuchata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chuchata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, 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 se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 I wish you to live in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Xachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor Ai, vai, 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 vai Você me dá muito calor Ai, vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu palo é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, você me dá muito calor E seu pau, eu me chego Ai, 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 você me dá muito calor Ai, eu me chato, eu me chego E seu pau, eu me chego Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu falo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É tesouro, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 vai Cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor, vai Vai, vai, vai Cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor, vai Precisa tomar cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Uuuuuh Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor, vai Ai, ai, ai Você me dá muito calor Ai, ai, ai A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor, vai A minha chata é um incêndio A minha chata é um incêndio A minha chata é um incêndio Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Uuuuuh Chanchota, tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Uuuuuh Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A me achata é o incêndio e seu palo é o inst enlargo Vai, 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 ai, ai, ai Você me dá muito calor A me achata é o incêndio e seu palo é o inst enlargo Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 ai Xa xa ta ta pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Xa xa ta pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Úo ho 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 hо hú Ai 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 Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai 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 Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vai ai 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 Abrujizem a minha manhã Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 iai, iai, se me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chacha tá pegando fogo É tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai 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 Você me dá muito calor A minha chacha é um incêndio E seu pau é um instintor Ai 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 Você me dá muito calor A minha chacha é um incêndio E seu pau é um instintor Ai 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Receita, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai I'll be she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Uh, 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 uh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 ai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um restitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um restitor Vai, vai, vai Abre gizinho da minha manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terrola ou é amor? É terrola ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Jota tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, vai Receita, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xuxa, chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor, é tesoumo, é amor Xuxa, chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai, minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é o extintor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chuchota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chuchota tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai 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 ai, você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extensor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terrolo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terrolo, é amor É terrolo, é amor Chata tá pegando fogo, é terrolo, é amor É terrolo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é omişitor Vai, 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 ai, 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 sempre dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é omişitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Respeitou, mas cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é tesouro, é tesouro, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, uh, uh Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, uh, uh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tezumol é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tezumol é amor É tezumol é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo, é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é ter voo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é ter somo, é amor É ter somo, é amor Chata tá pegando fogo, é ter somo, é amor É ter somo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tezumão, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tezumão, é amor É tezumão, é amor Chata tá pegando fogo, é tezumão, é amor É tezumão, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xaxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Xaxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um misto em dor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio e seu pau é um misto em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu power, eu mexido Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu power, eu mexido Vai, vai, vai Vou mexe em série de manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Xaxa tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 eu vou mexer em manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xuxa tá pegando fogo, é tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vá, minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor Vá, minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Bye, 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 she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terreno ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terreno ou é amor? É terreno ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terreno ou é amor? É terreno ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo É tesoumo, é amor, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor, é tesoumo, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Jata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Jata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Jata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor Ai, minha chata é um incêndio E seu pau é um miste dor Ai, 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 ai Você me dá muito calor Ai, minha chata é um incêndio E seu pau é um miste dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vai, 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 she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha churta, eu incêndio e seu pau é um mistador Vai, vai, vai Ai, 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 ai Você me dá muito calor Ai minha churta, eu incêndio e seu pau é um mistador Vai, vai, vai target in my way Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ah, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 é tesou ou é amor? A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa e toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ah, ai, ai, cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Bye, 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 she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Bye, 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 she's in my hair Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistutor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um mistador Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um mistador Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor a minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai A brancinha é em manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extensor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, cê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, cê se toma cuidado Veste, toma, coitado, que eu tô pegando 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 Tchau, tchau. 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pal é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexe em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um mistidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, e seu pau é um mistidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai ai ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um institutor Ai ai ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um institutor Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xoxata tá pegando fogo, é tesom ou é amor? É tesom ou é amor? Xoxata tá pegando fogo, é tesom ou é amor? É tesom ou é amor? Você me dá muito calor A minha xata é o incêndio e seu pau é uma estitor Você me dá muito calor A minha xata é o incêndio e seu pau é uma estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu palo é um extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um incêndio e seu pau é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor É um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Chata tá pegando fogo, é devoção, é amor É devoção, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 vai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, cê me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, tá pegando fogo É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchota, tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, 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 uh A minha chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Uuuu uuuu ai 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistador Bye, 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 bye Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau eu mexe dor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau eu mexe dor Ai 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 ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 she's in my hair Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xanchota tá pegando fogo É tesou, mula, é amor É tesou, mula, é amor É tesou, mula, é amor Ai ai ai, cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio E seu pau é um instintor Vai ai ai ai, cê me dá muito calor A minha chota é um incêndio E seu pau é um instintor Vai vai Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pal é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xuxa, chata, tá pegando fogo É tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Xuxa, chata, tá pegando fogo É tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesoumo ou é amor? É tesoumo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, 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 uh A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uh, 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 uh Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado. Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Você precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 I wish you did in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, vai Resi, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chanchata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chanchata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Vai, ai, ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Xanxota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, cê me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha sala é um incêndio e seu pau é um mistur, vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha sala é um incêndio e seu pau é um mistur, vai, vai Eu vou mexer uma maneira Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Resi, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesou, é amor É tesou, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chachota tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Abre o jejum, é a mané Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Vai, ai, 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 você me dá muito calor É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teus ou não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é teus ou não é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistador Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistador Vai, 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 vai Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai A princesa é a manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Esse tomo cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai 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 ai, você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um vestidor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio, seu pau é um estator Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai minha chata é um incêndio, seu pau é um estator Vai, 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 vai Cuidado que eu to pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Abre o chefe da minha manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Xaxata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um miste-dor Ai 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 ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um miste-dor Ai 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 ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Eu preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terror, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 ai Xaxaxa tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor O iai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, seu pau é um estitor O iai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio, seu pau é um estitor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é devo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é devo, não é amor É devo, não é amor Chachata tá pegando fogo, é devo, não é amor É devo, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau eu mexo em dor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Xuxa, chata, tá pegando fogo É tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, vai, vai Eu vou mexer em uma hora Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo, é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachota, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Pode, 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 vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Pode, 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 vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor A minha chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? 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 Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu palo é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Eu vou mexer em manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha estrada é um incêndio E seu pau é um estitor Vai, vai, vai Olha, se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Vai, 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 vai E se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um estitor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor A minha chata tá pegando fogo, é tesouro e é amor É tesouro e é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, vai Resi, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai Resi, toma cuidado que eu tô pegando fogo Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chanchata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chanchata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha casa é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chachata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor